Oi gente, tudo bem? Hoje eu venho com mais um vídeo de comprinhas e dessa vez é comprinhas de farmácias para mamãe e para neném, tá? Eu não quero de forma nenhuma que vocês pensem que eu sou consumista, que eu só vivo comprando, porque não é nada disso, vocês me conhecem, vocês que me conhecem aí do meu canal sabem que eu sou uma pessoa bem simples e eu dificilmente faço compras, eu sempre falo isso para vocês, mas quando a gente está para ganhar neném, a gente tem uma lista enorme de coisas para comprar e é muita coisa gente, então eu estou comprando isso aos poucos e estou gravando o vídeo para mostrar para vocês as coisinhas que eu estou comprando, tá? Então é somente por isso, vou ganhar neném o mês que vem e preciso sim comprar muitas coisas e eu gostaria de estar compartilhando com vocês, até mesmo para estar pedindo opiniões sobre as marcas dos produtos, porque eu não conheço nada, então é somente por isso que eu estou gravando os vídeos, tá? E vai ter mais comprinhas por aí, porque eu comprei hoje o enxoval da Nicole e talvez amanhã eu vou gravar o vídeo mostrando para vocês que vocês me pediram, né? Então vamos a comprinhas da farmácia. Não vou saber o valor de cada item, eu só sei que o valor da compra deu total de R$118, tá? E achei bem caro, né gente? Nossa, é tudo muito caro, pelo menos para minha realidade financeira. Eu acho assim R$118, um valor bem salgado, né? Para gastar assim numa comprinha de farmácia, mas eu vou mostrar para vocês o que eu comprei e vocês me digam o que vocês acham, se tem algum produto aqui que vocês conhecem. Então vamos lá. Comprei esse álcool 70%, que é para limpar o biguinho da bebê. Esse olhinho aqui, ó, fui buscar hoje, porque no vídeo de comprinhas de higiene que eu fiz para neném, teve uma seguidora minha aqui, uma pessoa que veio comentar, indicou esse olhinho, falou, Olívia, compra, porque é bom para tirar caspinhas da cabeça, se caso ela tiver, ou para fazer massagem, se caso o bebê tiver cólica. Então, muito obrigada pela dica, ó. Comprei aqui o olhinho que você me indicou, tá bom? Não vou lembrar aqui o nome da pessoa. Eu acho que esse olhinho paguei valor de R$13, alguém já usou, sabe se é bom? Se já usou, fala para mim aqui nos comentários. Esse remédio aqui fez parte da Comprei, então eu coloquei aqui. É um remédio que eu tomo para evitar parto prematuro, tá? Então, esse remédio aqui, ó, da Actio AB. Eu tomo ele de 12 em 12 horas. Vou tomar até 34 semanas, tá? Esse sabonete da Granado é um sabonete de glicerina e polergênico. E esse aqui foi minha mãe, minha mãe estava comigo lá na farmácia, e ela falou, olha, esse sabonete aqui é muito bom para dar banho também em bebê recém-nascido. E como eu só comprei aquele lá da Huggles, né? Então, eu comprei esse aqui para usar, né? Na Neném. E foi minha mãe que me indicou, falou que é bom. E eu já vi também aqui umas meninas aqui nos comentários, dizendo que esse sabonetinho líquido aqui é muito bom. Estava na lista também de comprinhas, tá? Gente, eu levei uma lista de coisinhas para comprar. Termômetro, né? Tem que ter, não tem como ter um neném em casa sem ter um termômetro. E aspirador nasal. Comprei esse, ó, foi o valor de R$11,50. Sei lá, eu achei um pouco grande. Minha mãe falou, nossa, mas vai colocar isso aqui no nariz do neném? Aí, a moça ainda falou, não, é só essa pontinha que põe. Gente, eu não sei se isso funciona, mas me falaram que é bem importante ter em casa. Vocês já usaram esse aspirador nasal dessa marca? Se já usaram, me falem se é bom, ou se tem algum outro melhor, que funcione melhor. Eu gostaria de saber se isso daqui realmente aspira e se funciona. Tá? Porque é super importante, né? Também estava na lista para compras. Cotonetes. Comprei esse aqui, 150 unidades. Né? Porque precisa ter... Pra... Produtos na caixinha de higiene da neném, né? Dois pacotes grandes de algodão, bolinha. Bom, é... Isso daqui vai ser no caso se... Se ela tiver algum tipo de alergia ao lencinho que eu comprei. Eu vou estar usando o algodão com a aguinha morna pra limpar o bubuzinho dela. E também pra limpar o umbigo. E algodão a gente sempre tá usando, né? Ainda mais com o nenenzinho. Deixa eu ver... Ah, gente. Absorvente para seios. Ó. Vem 30. Nem abri. Não sei como que é isso. Não sei como funciona. Eu só sei que estava na lista de... De coisas que eu tenho que levar pra maternidade. Tá? Uma lista que eu peguei na maternidade. Então, eu tive que comprar esse absorvente para seios. Ó. Será que usa mesmo? Acho que deve usar, né? Porque o sutiã pra amamentação eu já comprei. Então, agora eu comprei esse absorvente pra seios. Depois eu vou abrir que eu tô curiosa pra saber como é que é. Eu não faço ideia de como seja isso. Também estava na lista da maternidade, né? Pra levar na mala da mamãe um absorvente pós-parto. Super gigante, né, gente? Olha isso. Olha o tamanho desse absorvente, ó. E eu ainda acho que tá dobrado, hein? Vem 20 unidades. Esse eu achei que eu paguei o valor super bom. Assim, eu paguei o valor de R$ 9,90. Vem 20 unidades e ele é enorme. Tá dizendo aqui que é super gel. De uma marca aqui japonesa. Com o Carey, não sei. Aqui, ó. Tecnologia japonesa. Então, é isso. Tamanho único. Unissex. Mas aqui tá dizendo que ele é pós-parto, pós-operatório, pra continência urinária. Então, eu comprei esse absorvente pós-parto. Tá ok, gente? Então, essas foram as companhias de farmácias. O berço da neném tá cheio de compras que eu fiz no enxoval. E eu vou gravar um vídeo mostrando porque vocês me pediram. Então, eu comprei tudo. Mala. Tudo que falta. Porque, afinal, ela vai nascer o mês que vem, né? Então, a gente tem que tá precavida. Então, é isso, meninas. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal, tá? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.